Os gols da partida aconteceram no intervalo de 8 minutos do segundo tempo. Aos 16, Chicão aproveitou uma cobrança de escanteio e fez de cabeça, deixando o torcedor com a esperança da vitória, já que o São Paulo ainda não havia acordado. Sem chances em jogadas trabalhadas, o empate veio aos 20 minutos, em uma falta cobrada por Bequim, que enganou a barreira e o goleiro Ferrari. O gol da vitória aconteceu aos 24 minutos, após Diego Ratinho aproveitar bate-rebate na área da locomotiva. Placar final, 2x1 para o São Paulo.